Ninguém favelado, elegante, largado No toque da nave, desabilitado De meio a tá dando trabalho E as cavalas sem caps Rimpio no rabo, de engolfão rebaixado E no teto solado, fumado pro alto Pico fala que o melhor folgado Pega um todo relógio cortado Da loira do lado, tanque gelado E o NAC de mil malandreado De Tônio Lacoste, cortando São Paulo Esquece em Brasão, nos vale lotado De Tônio Lacoste, cortando São Paulo Esquece em Brasão E chama que tá tendo E tá legalizado E noz, e noz, e noz E elas três dias virado E chama que tá tendo E tá legalizado E noz, e noz, e noz, e noz Vai meu filho! Bota o violino com o Estela Beat Esporte tudo! E noz, e noz, e noz, e noz 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 Te ofereço vida bacana Em Copacabana Quando quer transa, sabe o que é que ela chama Tua sem ciúme, pode mandar a terceira Porque dentro dos meus carros não existe drama Onde nós estiver, nós vai derrubar Porque hoje tem muito pra gastar Já se for, eu tenho que te perguntar Pergunta preço quando precisa comprar Quem gostar tem que ter a grana No fim de semana Liga e fala que tá com saudade da minha cama Sonho em ser minha dama Que coisa estranha Até tendo mais eu tô calado as piranhas E sem preocupação Eu tô com a meca Ela vem de testa Eu vou abrir enquanto eu acelero E se brotar na reta Com certeza nós te pega Eu me tirei e consegui o que eu quero Aprendi na rua a fazer as coisas certas Por isso luto e não me desespero Nenhum invejoso e nenhuma puta me afeta Batalhei tanto pra sair do zero Alô, Davi Lima Cê gosta dessa, né amor? Vai, que saudade que eu tô de você, Debbie